Começando mais uma edição de Bastidores do Poder, hoje é quinta-feira, dia 20 de setembro de 2018. E a gente tá aqui dando sequência a nossa série de entrevistas com candidatos a vice-governador de São Paulo. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Band o Rodrigo Garcia, que é do Democratas, mas ele tá na chapa encabeçada pelo João Dória do PSDB. Candidato, muito obrigado pela gentileza, uma boa tarde pro senhor. Boa tarde, Walter, boa tarde, Zezé, boa tarde, Rosa. É um prazer estar aqui nos Bastidores do Poder, aqui em Campinas, pra falar um pouco das propostas do João Dória pra governar São Paulo. Muito obrigado pelo convite. Bom, inicialmente, uma curiosidade, o senhor anda sempre com o João Dória perambulando pelo Estado pra fazer campanha. Vocês dividem as tarefas e o senhor tem uma campanha paralela, digamos assim, pra cobrir o Estado? Olha, nós estamos nos dividindo pra que a gente possa, Walter, cobrir a maior parte das cidades possíveis. Falar do nosso programa de governo, chamar a atenção da população pras propostas que o João Dória tem pra governar São Paulo. Afinal de contas, São Paulo é um país com 45 milhões de habitantes, mais de 645 cidades. Isso faz com que a gente tenha que se dividir pra que o maior número de pessoas possam nos conhecer e avaliar as propostas que nós temos para governar São Paulo. Bom, candidato, boa tarde. A gente tem uma disputa acirrada entre o João Dória e Paulo Skaff. Hoje, coincidentemente, de manhã, nós fizemos uma entrevista com o Luiz Marinho, candidato ao governo pelo PT também. E ele tem crescido também nessa disputa. Vendo o que acontece no cenário nacional, com o Haddad crescendo e ameaçando ir pro segundo turno, o senhor acredita que pode acontecer alguma coisa semelhante aqui no Estado de São Paulo e algum dos prediletos hoje, Skaff e João Dória, ficar de fora da disputa ou não? Olha, Zezé, naturalmente, as grandes oscilações de uma eleição nacional, elas se dão na eleição de presidente da República, que é a eleição mais importante, é onde as pessoas se ligam muito. Então, os movimentos para presidente são muito rápidos. Para governador, nós começamos a campanha e praticamente estamos hoje na mesma situação da largada. O João Dória lidera todas as pesquisas, desde quando começou a se colocar como candidato, e continua na frente, seguido pelo candidato do PMDB. Política, você não escolhe adversário, né? O João Dória tem feito as suas propostas, enfim, eu em nome dele também, e vamos aguardar quem vai pro segundo turno. Nós estamos muito confiantes que nós vamos pro segundo turno e vamos ganhar a eleição. Agora, o candidato, o governador também, ele está na frente, mas ele também é o primeiro em rejeição. E principalmente na capital, a rejeição dele é bem alta. O senhor atribui a isso a saída dele do cargo de prefeito ou ao desgaste do PSDB no Estado de São Paulo? Olha, Rose, o que a gente observa é que as pessoas da capital estão tristes pelo João Dória ter deixado a prefeitura, porque ele era um bom prefeito. Todo mundo reconhece que o Dória é o mais preparado, o Dória é o mais competente, é o mais trabalhador, é o honesto, mas não gostaram da atitude dele de sair da prefeitura. Logo no primeiro programa, ele já deixou claras as razões que levaram ele à saída da prefeitura. Ele entendeu que ele precisava dar esse passo para poder fazer pelo conjunto das cidades do Estado o que ele fez pela capital. Teve a tranquilidade de deixar a capital em boas mãos, nas mãos do hoje prefeito Bruno Covas, que era o seu vice, e entendeu que era o passo necessário, mostrando até desprendimento, deixando de administrar o terceiro maior orçamento do Brasil para correr o risco de uma eleição. Então, eu acho que isso já está ficando para trás, a rejeição nas últimas pesquisas vem caindo, especificamente lá na capital. Isso nos dá a convicção que nós estamos no caminho certo, numa eleição propositiva. Os adversários atacam muito quem está na frente, o João Dória vem sendo atacado por todos os adversários, mas a gente não quer revidar esses ataques, nós queremos mostrar efetivamente as nossas ideias para governar São Paulo. Então, o senhor esteve em várias pastas durante o governo Geraldo Alckmin. Quais as diferenças básicas que o senhor acredita que haverá no caso de João Dória ser eleito governador de São Paulo? O que vai mudar? Olha, Zezé, o Geraldo é alguém que foi formado na política, se formou médico e a partir daí como vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, vice-governador, governador, candidato a presidente, então o Geraldo tem décadas aí na vida pública de dedicação, né? O João Dória entrou há dois anos na política, né? Tomou uma decisão difícil, que é sair do conforto da vida privada, vir para a vida pública, para ser criticado, para ser questionado pelas pessoas, uma decisão até que nós temos que aplaudir, né? E, portanto, tem uma experiência política menor, mas uma grande experiência na vida privada, como empreendedor, como um grande empresário que é, né? Então, eu diria que o João Dória tem um senso de urgência, né? Que a iniciativa privada deu a ele, muito acentuado, né? Ele quer fazer tudo de maneira mais rápida, mais bem feita, né? E ele é uma pessoa inconformada com determinadas situações, né? Que exatamente não vai admitir determinadas situações na gestão pública, que às vezes quem está dentro da política não percebe, né? Então, eu diria que o senso de urgência, né? Até o próprio nome da nossa coligação é o Acelera São Paulo, né? É algo que está muito presente no João Dória. E diria que essa é uma característica que ele tem. O senhor disse que o pessoal de São Paulo está triste porque ele deixou, mas eu conheço algumas pessoas de São Paulo que estão bravas, não tristes. Ele, além de ter prometido que ia cumprir o mandato, ele falou que não ia nem ser reeleito, não ia ser candidato à reeleição, aquela coisa toda. Mas a pergunta objetiva é a seguinte. Como é que a chapa imagina que o eleitor pode acreditar que ele, por exemplo, não vai se candidatar a outra coisa no meio do mandato, por exemplo? Olha, Walter, só se ele for candidato a vereador ou a prefeito, né? Porque não tem eleição no meio aí. Eu diria que o João Dória, enfim, ele ganhou eleição em primeiro turno, né? Tem feito grandes mudanças na gestão pública em São Paulo, inovou na área da saúde, como, por exemplo, o Corujão da Saúde, com os motirões e hospitais particulares. Fez grandes projetos de privatização, que, inclusive, atualmente estão tendo dificuldade de avançar nas privatizações, por briga com o governo do Estado, né? Daí a importância de você ter uma sintonia entre prefeitura e governo do Estado, né? Então, eu diria que as pessoas estão compreendendo a decisão do Dória, que não foi uma decisão fácil, né? Para ele deixar a prefeitura e, naturalmente, colocam ele, já desde o primeiro dia, como o primeiro colocado nas pesquisas. Então, acho que a sociedade está vendo que, efetivamente, o Dória é o mais preparado para administrar São Paulo, pela experiência pública e privada que ele adquiriu. Bom, do ponto de vista de segurança, é um assunto que o Dória tem insistido bastante e dito o tempo todo que ele fará diferente e que São Paulo vai ver uma história diferente, caso ele seja eleito. O senhor é advogado, o senhor sabe das limitações que a lei impõe. O senhor acredita que só por ele ser uma pessoa diferente do governador, ele consiga realmente implantar um sistema de segurança pública que transforme o nosso Estado? Olha, primeiro, o governador tem um papel importante, Zezé, de influenciar a legislação nacional. Eu sou deputado federal hoje, para mudar, né? Endurecimento nas penas, no cumprimento das penas. E o Dória fará essa atuação em relação ao Código Penal. Mas, além disso, o Dória vai priorizar a área da segurança, não só reforçando o efetivo da Polícia Militar, da Polícia Civil, com novos concursos públicos, mas insistindo em alguns pontos que são importantes, como, por exemplo, a videoconferência. Hoje, você tem centenas de militares, de policiais militares, fazendo escolta de preso pelas rodovias do Estado de São Paulo. Não tem sentido, né? Nós precisamos deixar o preso na penitenciária e o juiz julgá-lo com videoconferência. Esse efetivo iria para a rua. O Campinas tem uma experiência positiva do BAEP, que é o Batalhão Especial da PM, né? Padrão Rota. Mas nós sentimos a necessidade de ter um outro BAEP aqui na região metropolitana, e o João Dória já assumiu esse compromisso, assim como os DEICs regionais, que é o Departamento de Investigação da Polícia Civil, que quanto mais você esclarece crimes, mais você inibe a criminalidade. Então, o Dória terá uma postura muito efetiva em relação à segurança pública de São Paulo, que é a melhor do Brasil. Porém, quem vive aqui não tem essa sensação, tem uma sensação de insegurança. Então, o Dória realmente agirá com uma postura muito firme, respeitando a legislação, mas muito firme aqui em São Paulo. O nosso resumo no programa de segurança, a frase que o Dória usa, é polícia nas ruas e bandido na cadeia. Agora, quando o senhor fala que vai fazer concursos públicos, existe uma questão com a lei de responsabilidade fiscal e questão de receita. Você não tem dinheiro para contratar mais pessoas. Como que vocês vão resolver esse problema? Olha, fazendo a enxugamento da máquina do Estado. A nossa premissa no programa de governo é justamente nós termos uma máquina menor. Todas as empresas estatais que nós pudermos privatizar, todas as concessões públicas que nós pudermos fazer, para que o orçamento público seja direcionado para a educação, saúde e segurança, nós faremos. Qual empresa estatal vocês privatizariam, por exemplo? Você tem várias empresas, como, por exemplo, o Prodesp, como, por exemplo, o Imesp, que precisa avaliar da necessidade dessas empresas para o Estado, prestadoras de serviços. Mas eu diria que, principalmente, além da privatização, é as concessões públicas. Nós temos várias concessões rodoviárias, que o Mário Covas fez, que estão vencendo agora no próximo mandato. Na renovação das concessões de rodovia, nós queremos reduzir o valor do pedágio e incluir novas obras. Além de você ter outorgas pagas pela iniciativa privada, como, por exemplo, o Geraldo arrecadou no ano passado na privatização da rodovia dos calçados e outras rodovias. Então, o próximo mandato de governador serão quatro anos, onde nós teremos muita outorga de concessão e, além disso, grandes obras feitas pela iniciativa privada. Isso vai fazer com que a gente tenha recursos no orçamento público para direcionar naquilo que é importante, que é saúde, educação e segurança. O senhor tem 30 segundos para ser despedido do telespectador aqui, do ouvinte, e falar mais alguma coisa sobre a campanha. Olha, agradecer aqui os bastidores do poder por me receber e dar a oportunidade de falar em nome do João Dória. Nós estamos aí numa reta final de campanha. Procuramos até agora, e vamos continuar, sim, apresentar as nossas propostas para a população, a prioridade que o Dória tem na área da saúde, do emprego, da segurança pública. O Dória será um governador que vai viajar ao mundo para trazer investimentos para São Paulo, para a geração de empregos. E pedimos que você, nessa reta final, acompanhe os programas de televisão, acompanhe os debates e faça a melhor escolha no dia 7 de outubro. Eu tenho convicção que o Dória é o mais preparado para governar São Paulo, por isso estou ao lado dele. Rodrigo Garcia, do Democratas, que faz parte da chapa do João Dória, do PSDB, ao governo de São Paulo. Muito obrigado pela entrevista, uma boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde.